Mas outro dia eu fiquei muito surpreso e desapontado, porque lá em Sacoalema tem um turno do tempo, né? Você sabe que eu procurei, não tem uma fotografia da minha época, ou seja, parece que houve um apagão de 65... É isso que eu te falei de geração da prata... De 65 até 80, 82, não tem nada. Parece que, e eu costumo dizer assim, que tem a geração de ouro ou de prata, a minha foi a geração de lata, né? Não fala, né? É, e o Té digo assim, a nossa geração é que a lua, a terra, né? Os outros colheram os frutos. Mas fiquei chateado, porque... Não, com certeza. Olha quantas pessoas se dedicaram aí, não estou falando do Moreno, estou falando de quantas pessoas, que história, nós estamos falando em 15 anos, né? É, muita coisa, né? De carreira. Mas acho que isso é geral, sabia? Eu acho que, infelizmente, se esquece o passado recente, até às vezes. Acho até a geração de prata, às vezes, é esquecida. Se for perguntar para um jovem que gosta de vôlei hoje, está arriscado, ele não conhecia alguns dos jogadores da geração de prata. O que eu acho um absurdo, mas você vê, tem até um documentário bacana que os jovens não conheciam o Montanaro, não sabiam que ele tinha todo o lance do saque e jornada e tal, saque e viagem. Infelizmente, acho que isso é do mundo atual, assim, se olha pouco para trás. Mesmo quando tem que olhar, que eu acho que tem que olhar para a tua geração e a da geração de prata. E você sabe, recentemente, obviamente hoje, nós falamos tanta coisa, talvez eu tenha esquecido várias pessoas que foram importantes, né? Mas, recentemente, eu tenho visto algumas atitudes que veio da confederação, até por via do Radamés, sabe? Que é um amigão nosso, eu lembro até que uma vez eu entrei no ginásio, o Radamés parou o treino para me apresentar aos atletas. Falei, esse cara aqui, foi aquilo lá e tal, né? Então, a gente vê que hoje procuram resgatar um pouco, né? Mas o reconhecimento nunca foi forte, né? Não, não é do Brasil. Do brasileiro, né? Eu estou fazendo meu canal um pouco para isso, para cumprir essa lacuna, né? Que tem, e não é só no vôlei, não. Infelizmente, eu vejo no futebol também tem. Você vê, às vezes, grandes ídolos aí, né? Poxa vida, o que o cara fez tanta coisa. E ninguém lembra. É. Deu alguns maiores títulos do clube e ninguém lembra direito. É verdade. É uma pena. Como é que a gente fala? Remoto. Remoto reposto, né? Mas, às vezes, é remoto ou é esquecido, cara. É verdade, é verdade. Ninguém não te vê, né? É verdade.